Música Meu amor pelas pessoas não parava de crescer. Amava-as. 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 Com todo o pavor que isso possa trazer e toda beleza também, porque a vida é cheia de beleza. E eu aqui fazer vontade de chorar, às vezes por emoção, por essa sede que não para, eu não paro de sentir sede, isso me assusta tanto e me apaixona tanto, porque a paixão vem um susto quando menos esperamos, eu não sinto mais o cheiro do cabelo do meu marido, ou o seu hálito cheio de pasta de dente, a sua colônia originária, o acetona que eu que eu uso para remover o meu esmalte, ou a bochecha carnuda de um bebê, ou a parezinha eslativa inebriante que invade a mensalha, e daí... E daí volta a vontade de chorar, agora não por emoção, embora o choro seja uma faceta indiscreta disso, mas aquele meu choro metido à besta mesmo, e deixe ele ser do jeito que ele quer ser! Deixa as pessoas serem como elas querem ser, mesmo fingindo, porque eu não deixo de amá-las, mas elas são lindas como são, e mesmo se não forem! Eu continuo amando o seu sorriso e suas caras de desagrado, que me agradam cada vez mais! Eu seria boa se nós amassem, pois o amor justifica essa loucura que há vida, que se apresenta de forma tão abrupta e, por muitas vezes, tão cruel! Sai, taxista miserável! Desvio moral que eu feito de sublime referência espectral nas minhas devaninhas moribundas! Sabalo-ei! Levando ao fim o esgotalo-ei! Ei, 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 ei! Sai daí! Sai! No leito da minha morte e esse pulha-pinta dos meus pensamentos! Ah, eu não mereço correr com esse taxista safado na minha cabeça, que nunca vai saber o que eu penso a respeito dele, porque é uma pena! É uma pena, porque eu estive e eu estou, estarei puto com esse ladrão calhorda que me cobrou 90 pratas do aeroporto até minha casa, assim, que eu moro do lado do aeroporto e ele me roubou, ele me ligou o taxímetro, disse que era cooperativa e eu me martirizei, me martiriz, me martirizarei até agora porque senti culpado, porque no final das contas não tinha notado que não havia taxímetro ligado. Eu fico nessa onda de cá me sentindo mal pelo mal-caratismo ali, me sentindo babaca e com cara de otário pela minha falta de atitude, mas o filho da puta me roubou! O taxista me roubou! Eu quero pensar que ele precisa mais dessa grana do que eu! Eu só consigo pensar no filho da puta se fodendo na cadeia com os caras comendo a bunda dele! E eu fico assustado como eu posso desejar tanto mal alguém que me roubou só na venda prata. Mas foda-se, eu não sou santo e ponto final! Pronto! Passou! Perdoei! Eu saí! Fala pra frente! Minha cabeça é sua novamente, Isabela! Minha festa divina de doçura imperturbável! Meu diabo carnívoro pintado de ouro! Pinhameu! Que eu sou! Meu primeiro pedido! Meu último desejo tá acabando! Respira, porra! Respira que tá acabando! Ah! Ai! Tá diferente! Ai! É isso aí! É isso aí! Ai! Tá tudo mudando! Tá tudo mudando e você faz parte disso! Você tá junto! Você é prova disso! Tá querendo provar o quê pra quem? Tá querendo se justificar pra quem? Ela tá buscando sentido! Tá cansada! Tá cansada! Tá cansada! Tá cansada! Tá querendo arregar? Quem é que falou assim? A rega! Ah! Ah! A rega! Tirando o Sérgio Que a profissional não vale quem? Você Você maravilhosa Você Você já tá no buco Bola branca Bola branca Bola branca Sem ansiedade Sem ansiedade Aceita o tédio A natureza é tédio O universo é tédio Tédio no sentido do tédio mesmo Pachoeiras, vitarias, terremotos A natureza tem emoção também Se revira dentro do tédio espacial Não permanece Por isso estão sozinhas Pensando se em algum lugar do universo Tem alguém pensando Se em algum lugar do universo Tem um alguém pensando Imaginando diferente Tudo isso faz parte da pegadinha do paradoxo Aqui acachapado ao corpo Que me joga na cara Do que eu sou feito Esse saco de carne Apodrecendo com o tempo E a alma de testemunha Querendo fazer o saco de carne Se sentir especial Abençoado Distinto Melhor que qualquer outro saco de carne E tá tudo muito bonito E o gozo E a dança Mas na hora agar Tudo que o saco de carne Quer é morrer dormindo Todo saco de carne Responde sempre a mesma coisa E aí Eu canso E aí E aí E aí Obrigado.